Vambora de dia G do Caissara, vamo trabalhar, porque jacaré parado, vira bolsa de madame Tanto faz, sei lá me dá, ou paga boquete Tem idade de mel maia, experiência da grete Pouco carvão pra queimar, vai faltar do gato net Meu patrão não me pagou, nem me liberou, chega Contratador, contratador, mas meu pau tá mais durão Se o problema for transar, sou a solução Não tem lugar ideal, é na cama ou no chão Só tenho peru pra dar, só teu ricardão Minha contratadora, mas meu pau tá mais durão Se o problema for transar, sou a solução Não tem lugar ideal, é na cama ou no chão Só tenho peru pra dar, só teu ricardão Pouco carvão tá querendo o job, ela hoje é piago Muito mal pro Ubermoto, ela ganha madeira Eu não sei se é finge minha, ou se ela que é padrão Mas de uma coisa eu sei, hoje ela só ganha pirão E o tempo deu, e o beck morreu Bebeu fumou e transou, mas não julgou quem te comeu Pela queda pra bandido, tô aqui fora da favela É eu que corro o perigo, indo buscar essa cadeia Tem coragem, tô de carro bi só pra te comer, pois não teve jeito Tô de bolso vazio, mas o saco o prego tá cheio Se a xereca tá sozinha, eu posso ser um belo companheiro Tem as minhas a de manha, tá com fogo no coteiro De vez em quando eu vivo as coisas fora do normal Quer comer piranha boa? Sem gastar nenhum real De vez em quando eu vivo as coisas fora do normal Quer comer piranha boa? Sem gastar nenhum real Minha conta tá dura, mas meu pau tá mais durão Se o problema for transar, sou a solução Não tem lugar ideal, é na cama ou no chão Só tenho peru pra dar, sou teu ricardão Minha conta tá dura, mas meu pau tá mais durão Se o problema for transar, sou a solução Não tem lugar ideal, é na cama ou no chão Só tenho peru pra dar, sou teu ricardão Vambora de dia G do Caissara, vamo trabalhar O que já quero é parado, vira bolsa de madame